É, que eu ajeitava e papapá! A gente conhece um grande militante do Marabá que teve no Haiti defendendo o Brasil, fazendo tudo pelo povo estrangeiro, pela missão de paz, como diz o meu amigo, meu amigo Bai do Camarão. O Bai é lá do... Do África, do Senegal. Da Senegal, o Bai é do Senegal. Ah, isso aí. Esse aqui é de Santo Anjo, aqui do Sul. Santo Anjo, é. E o meu amigo aqui é boleiro. Joga boleiro. E namoriqueiro. Jogou bola na Seleção do Exército. E ó, namoriqueiro. Jogou na Seleção do Exército ainda. Claro, jogou. Um abraço Marabá, é um prazer te conhecer. Obrigado. E parabéns que teu time possa chegar até o final com o Botafogo.